Osmar Oliveira, o cantor mais apaixonado do sul do Brasil. Ô, madão apaixonar! Eu pensei que fosse fácil esquecer uma paixão Descobri como é difícil dominar o coração São lembranças de momentos tão marcantes Tão difíceis de apagar Coisa simples e não menos importante Como posso não lembrar? Do beijo na boca, do cheiro da pele Das juras de amor Que eram pra sempre Não quero lembrar Que tudo acabou Só quero lembrar Dos momentos de amor São lembranças de momentos tão marcantes Tão difíceis de apagar Coisa simples e não menos importante Como posso não lembrar Do beijo na boca, do cheiro da pele Das juras de amor Que eram pra sempre Que eram pra sempre Osmar Oliveira Osmar Oliveira Que são pra sempre Osmar Oliveira O que é isso? Que são pra sempre